Já de volta aqui, né gente? Agora sim, já retomando aqui com áudio pra vocês. Nessa segunda-feira, 5 de dezembro, é uma segunda-feira muito especial, viu? Afinal de contas, é o aniversário da nossa cidade. São 207 anos aqui de Maceió, dessa cidade tão cheia de história e tão bonita. Parabéns à nossa linda cidade, tá bom? A gente está aqui iniciando mais um TV Mar News, trazendo todas as principais informações do dia no finalzinho da tua manhã e lembrando sempre que o nosso programa é um oferecimento do Plano de Saúde, AP Vida, plano de saúde completo pra toda a família com cobertura odontológica que cada vez mais investe na sua rede de atendimento para melhor te atender. Se você ainda não tem plano de saúde, faz AP Vida, afinal de contas, AP Vida é saúde pra valer e a gente também precisa conferir os destaques da Gazeta de Alagoas que passou nesse final de semana. Tem matéria especial e a gente confere agora em envio de recursos. Programas federais injetam mais de 4 bilhões na economia aqui de Alagoas. Artesanato, lojas do Pontal geram mil empregos. Maré aqui na nossa, na coluna do Maré, né? Olha, o escravo do amor conhece então o artesão Beto de Meiros, de Pão de Açúcar, que guarda saberes seculares e faz sucesso com trabalhos feitos com couro. Estado receberá 1,71 bilhões de royalties de petróleo, coisa boa pra nossa economia, né? Número de homicídios cai 20% em 11 meses. Lula afirma já ter na cabeça 80% do seu ministério. E Calvide causou 200 mortes e evasão em 8 mil na UFAL. A gente tem aqui, olha, Maratona faz mais de 4.200 cirurgias em 5 meses. Salário mínimo do novo governo pode ir para 1.320. E olha, Brasil perdeu o jogo de sexta-feira, mas tá todo mundo aí na expectativa pra o jogo que vai acontecer hoje. E mais detalhes a respeito do jogo de hoje, a respeito da Copa Mundial que está acontecendo, a gente traz ao longo da nossa programação no nosso canal Esporte também e com a participação de Alexandre Lino aqui no nosso programa, que entra daqui a pouquinho pra trazer esses detalhes. Afinal de contas, Viderla Araújo está de férias, tá bem? Olha só, a gente passou aqui detalhes a respeito da economia e eu tenho aqui também mais uma questão positiva pra economia do nosso estado. É que o pagamento do 13º e a antecipação do salário de dezembro dos servidores públicos estaduais promete aquecer a economia aqui no estado. Os setores do comércio e prestação de serviços também já estão de ouro nesse montante que vão fazer a economia girar. E Fernando Palmeira traz esses detalhes pra gente. A gente confere. Reta final do ano e além, claro, do tema futebol, Copa do Mundo, mas vamos voltar pra realidade política e econômica do nosso país, principalmente o enfoque político e econômico. Político, sim, porque há muitas expectativas de um novo governo. E a economia que é a vida, não apenas estruturante do país, mas de toda a comunidade, de toda a nação, de todo o povo brasileiro. Estou aqui, na sede do Fé Comércio, no bairro do Farol, aqui em Maceió, para conversar com o Vitor Hortêncio, que é da assessoria econômica Fé Comércio, diante das pesquisas que a Comércio faz o ano todo e nesse final de ano, vamos saber das expectativas diante de tudo isso. As expectativas para o final do ano são muito boas, principalmente com a injeção de liquidez do 13º salário. O pessoal, grande parte das pessoas, esperam o final do ano, que é um período de confraternização, um ano de muita injeção de liquidez. E, de acordo com a pesquisa que a gente fez aqui no Instituto Fé Comércio, a expectativa é que seja injetado agora, no período de dezembro, uma média de 1,3 bilhão de reais. Esse valor, a gente conformou, primeiro, pessoas da Previdência tirou, porque o pessoal da Previdência já recebeu, agora na passagem do primeiro para o segundo semestre, que é uma média de 660 milhões de reais. Então, a gente tirou desse montante. Mas, mesmo assim, tem o valor do Estado, que vai ser repassado agora esse ano. A média de pessoas que trabalham no Estado, de servidores públicos estaduais, é de 38 mil pessoas. Então, quando a gente faz a média de salário pelo portado de transparência, só o Estado vai injetar na economia 386 milhões de reais. Então, só o 13º, fora o adiantamento de salário, que vai ser dessa mesma magnitude, e o pagamento agora, que saiu no dia 30 de novembro. Então, só o Estado, se você fizer um cálculo e multiplicar esses 386, vai passar de um bilhão de reais só o governo do Estado. Isso representa, e muito, para a economia no país e também no Estado de Alagoas. Muito embora, diante de todas essas indas e vindas, se ele é uma de toda espécie, no ambiente político, mas no ambiente econômico, o Brasil, como é muito forte, a gente sabe o poder de recuperação que a nação tem, que o país tem, é que nós estamos superavitários, internacionalmente e também internamente. Isso mesmo. Apesar de ter um ano difícil, o Brasil é muito forte nos commodities e vem se recuperando. Esse ano, agora, apesar de todos os problemas políticos que a gente teve, o Brasil está retomando os trilhos, principalmente nesse segundo semestre. Tanto é que um dos índices que estão saindo em destaque é o índice de empregabilidade. Tanto é que a desocupação caiu bastante nesse segundo semestre. A gente está com um índice de desocupação abaixo de 9%, tanto é que saiu agora do IBGE, numa média de 8,3%. Então, é um índice relativamente baixo, comparado a quase 15 milhões de pessoas, ou 14%, no começo desse ano, de 2022. Artes, como estamos aqui no núcleo importante de pesquisas econômicas, Fé Comércio, eu gostaria que você expusesse para a comunidade em geral, principalmente aqueles que ainda estão com seus problemas econômicos no orçamento doméstico, qual a melhor orientação nessa reta final do ano? Na minha opinião, é a consciência. Eu acho que a consciência, primeiro, o planejamento, são palavras de ordem. Primeiro, você tem que ver... Eu acho que o mais fácil é saber o quanto você ganha. Você ter noção do quanto você ganha é importante. E muito mais importante de ter noção do quanto você ganha é de quanto você gasta. Esse controle do que você gasta, ele é muito importante para você não ultrapassar os seus gastos diários. Segundo, cartão de crédito. Cartão de crédito, o ideal, se você tiver um cartão, use só um cartão, tenha um controle de um cartão. Não ultrapasse 30% da sua renda, porque esse é o limite máximo que a gente, como economista, pessoas que trabalham com finanças, aconselham você a gastar. Passando dos 30%, você pode sair do endividamento, porque endividado, eu acho que quase todo mundo é. Mas a questão é você sair... O Brasil deve? É, é você sair do endividamento para inadimplência. A inadimplência é muito mais grave, porque mexe com a questão psicológica, mexe com a autoestima e mexe com o próprio crédito. A partir do momento que você se tornar de implante, você não pode adquirir novos empréstimos. Com as imagens de Flávio Santos, aqui do Fé Comércio, Fernando Palmeira, para a TV Mara da Organização Maratão de Mello, o canal 525, NET. Claro. Expectativa grande, viu, gente? Todo mundo de olho aí nesse dinheiro que vai ser injetado na nossa economia e vai fazer ela girar. E a gente continua falando sobre a nossa economia também. Afinal de contas, também programas sociais do governo federal devem injetar também ainda mais dinheiro, em torno de 4 bilhões na nossa economia ao ano. E está todo mundo aí nessa expectativa. A gente leu também a Gazeta de Alagoas, manchete da Gazeta de Alagoas, né? Que, além de tudo isso, também tem aí a expectativa do crescimento do salário mínimo para 1.320. Ou seja, a expectativa está grande, é otimista. E a gente conversa sobre isso agora com o Arnaldo Ferreira, que está aqui no estúdio com a gente. Arnaldo, bom dia para você. Obrigada mais uma vez por estar conosco. Então, a gente teve essa expectativa para esse dinheiro que vai ser injetado na nossa economia através do pagamento do décimo, a antecipação do salário também dos servidores públicos. Mas, além disso, a nossa expectativa é maior também, porque a gente deve ter também injeção de renda através dos programas sociais do governo federal, não é isso? É verdade. Olha, está para ser votado na Assembleia Legislativa o orçamento do governo do Estado, algo em torno de 14 bilhões de reais. Então, esta previsão, ela confirma que é de arrecadação e gastos das pastas das secretarias, das políticas públicas. confirma a previsão otimista dos segmentos econômicos, das atividades produtivas, de bens e serviços, de geração de emprego, porque só na área social do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, a previsão, nós temos aí 1 milhão e 800 mil alagoanos inscritos no Cadastro Único, que é o Cadastro do Governo Federal para a execução de políticas públicas. Desses inscritos, esses alagoanos que fazem parte, não estou falando nem do país inteiro, esses alagoanos, que é mais da metade da população, nós temos uma população de 3 milhões e 300 mil alagoanos, quer dizer, 1 milhão e 800 mil estão na linha da pobreza, na linha da vulnerabilidade social. Entre eles, tem quase 600 mil que vão receber o Bolsa Família, que volta a se chamar Bolsa Família, e aí são mais 4 bilhões de reais o ano, durante um ano. Quer dizer, é uma injeção forte. Além disso, além disso, nós temos aí de transferências do pessoal da Previdência Social, que é a aposentadoria, auxílios, algo em torno de 9 bilhões de reais. Olha só, quanto dinheiro na economia. Eu não estou contando aí, somando a isso, não estou nem contando, por exemplo, o cartão Cria, que destina quase 150 mil mulheres, 150 reais por mês. É pouco para quem tem alguma coisa, mas para quem não tem nada, esse dinheiro é o que movimenta a economia dos municípios pobres. Tem ainda também as transferências, 220 milhões, que é o Escola 10, que destina recursos para o aluno matriculado, algo em torno de 100 a 150 reais por mês, para quem frequenta mais 75% do ensino, 1.500 reais para quem concluir o ensino médio, mas para quem se matricular algo em torno de 500 reais, para o professor que incentivar a busca ativa e conter a evasão escolar, tem ainda a gratificação de 1.500 reais. Esses programas todos vão ser mantidos. Há um compromisso de campanha do governador Paulo Dantas. Então, tudo isso aí anima, tem ainda a arrecadação tributária das indústrias, das empresas, do comércio, do turismo que está bombando. O turismo está bombando. E vem ainda o turismo de negócios. Só para a gente ter uma ideia, nós temos aí na movimentação de turismo, se espera que cada turista deixe por semana em Alagoas, algo em torno de 2 a 3, até 5 mil reais. Se for o turismo de cruzeiro, ele deixa só num dia, num dia só, num dia só, algo em torno de 2 mil reais, 2 mil turistas, botando 2 mil reais na economia de Alagoas, porque isso tudo vai para pulverizar tudo. Do artesanato ao negócio da indústria, do comércio, do serviço, tudo, dos estabelecimentos como bares, restaurantes, hotéis, tudo isso aquecendo a economia de Alagoas. Então, a previsão dos economistas e dos empresários, das indústrias, do comércio, varejistas, é uma previsão otimista. Há muito tempo que a gente não via um otimismo assim. Agora, o que é muito importante? Você ia me perguntar alguma coisa? sobretudo também, Arnaldo, a gente tem também o aquecimento da nossa economia através das contratações temporárias. São oportunidades de emprego nesse período do ano que surgem e que faz com que a pessoa que estava lá desempregada passe a receber esse salário e a consumir, a gastar aqui dentro do nosso município também e do nosso estado. Isso também deve ser levado em consideração. Essa economia do final do ano, ela é como a economia da formiguinha. Exatamente. Ela vai aquecer, vai manter a gente estável e essa economia da formiguinha, ela vai se manter até março. Até março, ela vai se manter porque é o fim da nossa temporada. Então, vai vir um período de recesso, também vem a entre safra da cana-de-açúcar, há uma demissão rural, mas as expectativas, elas são positivas porque o governador Paulo Dantas, um dos setores que no governo anterior que ficou esquecido foi a economia rural, a geração de emprego rural e uma das promessas de campanha é incentivar a agricultura familiar com mais recursos, semente, programas de incentivo, reforma agrária, também vai se estudar uma forma de reforma agrária, então eles vêm. Então, a expectativa é bem otimista, é bem positiva. Agora, é muito importante que a partir de empossados, né, e assumirem o governo a partir de janeiro, tanto o governo federal do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, como do governador Paulo Dantas, do MDB, eles cumpram com as promessas que se transformou numa, num mantra de fazerem governos voltados para as prioridades das políticas públicas. Isto acontecendo, nós teremos aí um bom momento para a economia, para a redução dessa desigualdade social, geração de emprego e renda e fazer o povo voltar a sorrir. Um indicativo, eu fiz uma matéria nesse final de semana falando do Pontal. Lá nós temos 300 rendeiras. Até o ano passado, elas estavam recebendo cestas básicas. De junho para cá, elas voltaram a produzir, estão trabalhando sem parar, vão gerar cerca de mil empregos, estão gerando mil empregos diretos e já estão exportando a sua produção. para centros como Rio, São Paulo e também aqui estados do Nordeste, isso é um indicativo de que as previsões são otimistas também para os pequenos, desde que haja essa execução de políticas públicas. Muito bem, você mencionou aí o governo do Paulo Dantas, o que fica também no ar para a gente para o próximo ano, acho que muita gente tem se perguntado, Paulo Dantas de fato assume o governo agora a partir de janeiro do próximo ano, de janeiro de 2023, agora de fato como governador, sem ser governador tampão, né? E a pergunta que a gente faz é, o que deve acontecer no governo de Paulo Dantas, Arnaldo? Você acredita que ele deve assumir uma identidade própria ou ele vai continuar com essa pegada a mais do governo passado, que foi o governo do Renan Filho? No regime democrático que nós vivemos, as alianças são normais, naturais e elas fazem parte do jogo político. Então, isso aí, eles vão continuar, ele é do mesmo partido do ex-governador e agora senador Renan Filho, o presidente do partido também é MDB, que é o senador pai, senador Renan Calheiros, e Paulo Dantas também vem nessa matriz do MDB e, ah, essa aliança está fechada. Agora, é bem verdade, você falou, bem, quando você chega no poder, você tem um momento da maturação, nós já vivemos nesse período, né, dessas alianças, da consolidação, um garantiu o lado do outro, o outro também garantiu o lado do outro. Parece até conversa de criança, mas é isso mesmo, um apoiou o outro, o, então, Paulo Dantas apoiou Renan Filho, né, que estava, ele está concluindo o mandato que começou em maio, então, ele estava concluindo esse mandato de Renan Filho que, por sua vez, colocou todo o seu prestígio político, todo o seu cacifo político em favor de Paulo Dantas. Agora, Paulo Dantas, ambos se entenderam, cumpriram suas tarefas políticas, agora, a partir, o senador vai para uma execução de parlamento, né, de legislador, e Paulo Dantas vai ser executivo que terá que ter características e marcas próprias. Como eu disse anteriormente, ele está tendo um mantra parecido com o do presidente da república, aonde o social é a prioridade. Para que essa economia volte a pulsar novamente, a gente precisa combater, primeiro, a fome. E ela é uma realidade, neste momento que nós estamos falando aqui, tem muita gente que não sabe o que vai comer hoje, meio-dia, e o que vai dar para as crianças no jantar. Então, essa é a prioridade. E, pelo que o Paulo Dantas vem afirmando, e todo esse momento de transição, que ele, na verdade, não vai ter nenhuma transição, ele está fazendo um check-up geral, a prioridade do governo dele vai ser políticas públicas. E a primeira delas, se ele cumprir com um mantra, é combater a fome, a miséria e a desigualdade social, que nós temos alguns dos piores indicadores do país. E ele está indo nessa direção, que é a mesma direção do presidente da República. Nós não vamos ter, nós vivemos na gestão passada, o governador do MDB e o presidente da República, que ainda está no mandato, Jair Messias Bolsonaro, é do PL, que ambos são oposição. E na oposição, você sabe, né? Pois é, caminhou devagar, mas eu acredito que agora a coisa vai, vai de fato, com ambos alinhados, eu acredito que a coisa de fato vai caminhar mais depressa, né? Muito obrigada, Arnaldo, mais uma vez pela tua participação aqui. Semana que vem a gente volta a se encontrar. Eu que sou grato e quero desejar a todos um bom dia, uma boa semana. É, o otimismo, é um otimismo, dá para a gente alimentar um otimismo, mas vamos viver novos tempos. É possível. É verdade. Vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para vocês. É já, já. Tchau.